Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Bom, Tropa, tô aqui na minha fundação, galera. Eu vou montar um novo modelo de carro hoje, Tropa. É isso mesmo, hein? Esse carro meu aqui, galera, ó, aquele que eu uso de três rodas, tá? Seis rodas, né? No caso, ele usa 191 de steel, né? E algumas peças engrenagens, né, galera? Então vamos desmontar ele aqui agora. Esse aqui é o carro normal que eu tava usando, né, Tropa? Só remover essas coisas aqui tudo rapidinho. Pra começar do zero, galera. Do zero, do zero. Esse carro aqui, galera, ele anda capotando muito ultimamente, Tropa. Capotando muito fácil mesmo. Ele descapota, galera. Esse carro aqui, ele consegue descapotar sozinho, tá? Porém, galera, você vai andando, você é bagaçando muito combustível, né? De você ficar ali capotando. Eu tenho essa gabine, tem essa outra aqui também que todo mundo tem, tá, Tropa? Eu vou usar essa daqui agora, tá? Opa, peraí. Não é pra salvar essa bosta, não. Esse carro, galera, que eu usava, ele é muito bom, Tropa. Muito bom mesmo. Porém, galera, ultimamente, depois da atualização, ele começou a ficar capotando muito fácil, Tropa. Então, eu vou montar o novo modelo de carro, estilo de um Jeep, tá bom? E vou usar essa gabine aqui, galera. Aquela gabininha que todo mundo tem, tá? Que você não precisa comprar, beleza? Deixa eu colocar mais no meio aqui, certinho. Ah, galera, aqui é três... É três chassi desse aqui, tá? Eu tô usando dois, mas é três aqui, pronto. Aí você coloca bem no meio aqui agora, bem certinho. Prontinho. Agora aqui, você vai colocar isso daqui, ó. Como é que é? Gaiola, não sei do que aqui. Pronto. Peraí, deixa eu dar um pouquinho de trabalho, galera, colocar isso aqui, ó. Depois da atualização, ficou muito bugado isso daqui, Tropa. Ficou muito bugado mesmo. Dá um trabalho do caramba pra você conseguir colocar isso aqui certinho, ó. Aqui, é bem aqui que eu quero colocar, ó. Calma aí, Platinho. Tem que ter paciência, Tropa. Paciência. Ó, opa. Quase que deu certo. Aqui, calma. Deixa eu dar esse outro aqui. Aqui, mais um pouquinho. Só mais um tiquinho. Coloca lá. Não é aqui não, caramba. Agora ela vai ficar aí mesmo também. Ah, toma banho. Tem que ter paciência, mas a paciência também tem limite, né, Platinho? Peraí, troca esse aqui, ó. Eu já ia colocar virado o treco ali. Depois eu tenho que tirar de novo. Deixa eu só tirar isso aqui. Depois eu arrumo isso aqui, galera. Vamos fazer a parte de trás aqui primeiro. Eu acho que a parte de trás vai ser um pouquinho mais fácil. Aí, ó. É aqui, ó. Aí, tá vendo? A parte de trás já deu certinho. Platinho. Aí, ó. Já o outro lado já dá trabalho. Ô, Platinho, viu? Leste sendo leste, Tropa. Meu Deus do céu. Peraí, peraí. Não, não é aqui não. Ô, meu Deus do céu. É aqui, ó. Do ladinho. Aqui, ó. Calma, calma. Paciência. Isso. Agora sim. Bom, Tropa, aqui já dá pra vocês começarem a entender mais ou menos como é que vai ficar esse jipe, né, Bem? Aí, ó. Agora deu certo. Oxe, não entendi essa, não. Aí, Tropa. Agora deu certo, ó. Só o outro aqui que tá dando trabalho. Ô, pá, 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 pá. Platinho. Aí, ó. Tá pronto. Agora eu consegui. É, Platinho desgraçado. Vamos lá, galera. Agora vamos colocar o nosso baú aqui. Vamos ver. Não, isso aqui eu acho que eu coloquei virado, né, Tropa? Eu coloquei o outro aqui, ó. É o contrário. É esse aqui, ó. Deixa eu remover esse. Vou colocar esse. Porque senão fica virado ali, né, Tropa? Depois você vai pintar o carro e fica esquisito aí. Agora deu. Pronto. Agora ficou certinho. Beleza? Agora vamos fazer o seguinte, galera. Vamos colocar, acho que um baú aqui, né? Ah, não. Tem que colocar... Aqui também eu coloquei virado, Tropa. Só mudar ele aqui rapidinho. Pronto. Agora ficou virado de vez, ó. Acho que tava certo. Não, tava virado. Eu coloquei o mesmo, né? Pronto. Agora ficou certo, Tropa. Deixa eu só conferir se não tem mais nada errado. Beleza? Prontinho. Aqui agora eu vou colocar um baúzinho, ó. Lembrando, galera, esse carro... Eu coloquei virado, peraí. Esse carro aqui, Tropa, dá pra você colocar um baúzinho. Vou colocar dois baú, tá, Tropa? Dois baúzinho do mesmo jeito, tá? Só que ele fica mais bonitinho, né, galera? Esse carro aqui vai ficar muito lindo, Tropa. Muito lindo mesmo. E esse carro aqui, galera, eu não vi nenhum no jogo, não, tá? Esse aqui é eu mesmo que inventei na minha cabeça, tá? Aqueles outros carros que eu tinha, aquele lá eu já tinha visto algum carro igual ou parecido, tá, Tropa? Nos servidores. Aí eu fui e só copiei, tá? Agora esse aqui não. Esse aqui eu mesmo tô criando esse modelo de carro. Beleza? Ó, já começou a ficar bonito já, Tropa. Você tá doido, olha isso, que coisa mais linda. Platina! Vai correr do Alfa hoje, Pratina. Quando você ver esse carro, Platina, você some. Corre, Platina, porque o Alfa vai te matar, bem. Colocar os paralama aqui agora. Acho que é esse aqui, peraí. Por que que não vai essa porcaria, meu Deus do céu? Ai, que merda. Bom, galera, já descobriu o que que é aqui, ó. Esse treco aqui, ele tem que ficar em cima do chassi mesmo, tá? Depois você volta ele e coloca no lugar. Já vou explicar pra vocês o porquê, ó. Agora aqui eu vou conseguir colocar, Tropa, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Tá vendo? Aí, agora eu consigo colocar, ó. Então você tem que primeiro colocar esse daqui, pra depois colocar o outro lá, tá, galera? Pra quem for fazer o carro igual também, ó. Já vou adiantando pra vocês, pra vocês não ficarem ali passando raiva, tá? Não ir nem demorar também, né, Platina? Agora você consegue colocar normalzinho aqui, tá bom? Deixa eu remover isso aqui e colocar o outro. Pronto aí, ó. Tá vendo? Agora você consegue colocar normal, ó. Não, tem que ser isso aqui mesmo. Aí, beleza. Pronto. Isso aqui, agora aqui. Deixa eu colocar aqui, peraí. Prontinho. Beleza. Agora aqui atrás eu coloco outro baúzinho. Olha lá, galera. Começou a ficar bonito o negócio, Platinovski. Eita, nóis. Vai ficar muito lindo isso aqui, Platinovski. Eu já tô pensando até no nome, né, galera? Como que vai chamar esse carro? Eu acho que eu vou colocar o nome dele de Jeep Alpha. O que que vocês acham de chamar esse carro de Jeep Alpha, troca? Porque ele parece um Jeep. E ele é o Jeep do Alpha, né, bem? Então ele vai se chamar Jeep Alpha. Mas se você tiver um nome mais bonitinho, né, troca? Um nome diferente. Comenta aí no vídeo, bem, que eu vou colocar o nome desse carro aqui, tá bom? Ó, se você quiser colocar um para-choque... Ó, ficou até... Não, ficou feio. Vamos fazer outro esquema. Vamos colocar espinha aqui, ó. E esse aqui? Nossa, esse aqui é mais feio ainda. Nossa Senhora, o que que é isso? Guarda-capul. Guarda-capul, caramba. Tem negócio de guarda-capul aqui, não? O que que é isso aqui? Barra de colisão? Pera, pera. Marra pra quem? Marra pra quem? Aí, agora deu certo. Pronto. Não, mas fica feio. Vou colocar o Spin mesmo, troca. Não, o Spin fica embaixo, né? Vou colocar direto ali no chassi. Aqui, cadê? Aí, ó. Boa. Aí, Platinosa. Agora sim, ó. Olha isso, troca. Que coisa mais linda. Meu Deus, se eu pegar um drop com um carro desse aqui, troca, já era. Platinosa, coitado. Vai se ver louco. Vai colocar o outro capuzinho aqui agora, né, troca? Outro capuz não, né? Tem que tirar os negócios aqui, né, galera? Que eu esqueci. Cadê? Aqui, beleza. Calma mais um pouquinho. Aí, pro lado. Beleza? Pronto. Agora foi. Vou tirar isso aqui também. Vou colocar isso aqui primeiro. Primeiro o paralama, viu, Platinosa? Pra quem for fazer o carro igual, não esquece, tá, galera? Primeiro você tem que colocar o paralama, pra depois você colocar aqueles... Caso gaiolinha lá, tá? Aí, depois consegue colocar a gaiolinha normal, tá vendo? Eu não sei o porquê, mas é leste, né, tropa? Então você não precisa de um motivo pra dar bug no leste, né? É simplesmente o leste. Não precisa de um motivo pra isso. E agora que você coloca de volta o seu bauzinho, ó. Prontinho. Deixa eu ver se dá pra colocar ele diferente. Não vou colocar dois, não. Fica feio. Vamos colocar um mesmo? Fica dois bauzinhos, tropa. Um na frente e outro atrás. Vai, desvira logo, carambolas. Aí, ó. Beleza? Não, pera aí. Vai pra frente. É isso. Prontinho, galera. Olha só que coisa mais linda, tropa. Agora vamos pintar ele, né, galera? Pintar ele de... Eu tenho dois... É... Eu tenho dois displays, né, tropa? Eu tenho um display vermelho aqui, né? Laranjado, que é horrível. E tem esse outro aqui de camuflado, né? Que esse aqui é bonitinho, né, tropa? Pode dar pra pintar o chassi também, né? Pra quem não sabe. Ah, James! Você não sabe dar pra pintar o chassi pra T-9? Beleza? Pintar o baú também. Paralama. Pintar esses espinhos. O que mais? Pintar o outro paralama também, que eu esqueci. Pintar a parte de cima do carro não fica pintado, galera? É feio demais. Tinha que ser pintado também, tropa. Beleza. O que mais falta aqui? Aqui falta aqui também. Beleza. Ah, falta o baú de trás aqui, né? Aqui não dá pra pintar, ó. Não sei porquê, tropa, mas não dá pra pintar aqui, não. Aí faltou o baú aqui de trás. Pronto. É isso aí, galera. Olha só que coisa mais linda. Guardado. Pronto. Já salvei. E agora vamos fazer o quê, pessoal? Fazer o teste drive, né, Ben? Então vamos lá, galera. Pro nosso teste drive. Olha só, tropa. Ficou bonito. Esse ficou bonito, galera do céu. Olha lá. Acelera bem. Acelera. Lembrando que eu tô usando as quatro rodas direcional, tá, galera? Não é roda de... A traseira e dianteira, tá? Eu tô usando as quatro rodas dianteira. Caraca, galera. Olha isso. Não capota fácil, não, ó. Já gostei. Não, gostei, galera. Vai ficar assim. Já gostei, galera. Galera, olha só. Pra quem tá querendo fazer esse modelo de carro aqui, ó. Foi aprovado, tá, Pratinovas? Foi aprovado, galera. Muito bom. Gostei muito mesmo. E ficou bonito. Olha isso. Caraca. Agora eu quero ver a quantidade de material, né, tropa? Que vai usar nele, né? Aí, se quiser colocar outra roda aqui também, ó. Fica seis rodas igual... Ah, não. Mas daí fica feio, né, tropa? Ah, não. Fica feio demais. Credo. Tira estranho. Aí, vamos ver agora a quantidade de material que vai gastar, né, galera? Vamos ver aqui. Aí, ficou mais barato que o outro. 160 de sil. 29 engrenagens. 21 chapa. E um chassi, né, tropa? Ficou mais barato que o outro ainda. Ficou bem mais barato que o outro, galera. Eu tô morrendo aqui de sede. É sede. Ai, porcaria. É essa do leite, né, pessoal? Bom, galera, então é isso aí, tá bom? Se inscreve no canal se você não for inscrito. Lembrando que segunda-feira vai ter live normal, tá, galera? A partir de segunda-feira volta as lives aí lá no novo canal, tá bom? Eu tô novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.